Você está na lista negra do meu coração Não quero papo, não tem perdão Me fez sofrer, brigou comigo Você está na lista negra do meu coração Não quero papo, não tem perdão Me fez sofrer, brigou comigo Não te quero mais nem como amigo Sinto muito, mas não dá Já fechei minha cota Já bati minha porta Cheguei no meu limite Não dá mais pra perdoar Sei que errar é humano Mas tanto desengano O sentimento não existe agora Segue seu caminho Vai viver sozinha Foi você quem escolheu O meu amor Você perdeu Você está na lista negra do meu coração Não quero papo, não tem perdão Me fez sofrer, brigou comigo Não te quero mais nem como amigo Anderson Costa O sucesso das ruas Ao vivo É mais gostoso Não é mais Ui, que susto É manga É lama É lama É lama Eu não sei Qualquer